O aplicativo Lala Movie, mais conhecido como Lala Noia, Lala Crack, Lala Ladra, chegou aqui em Belo Horizonte. Eu nem posso falar muito a respeito desse aplicativo porque nem entrega eu fiz nele ainda. Mas eu chamei aqui no meu canal nada mais nada menos que o Ralph MT para deixar a opinião sobre este aplicativo, pois ele já fez bastante entregas por lá. Então olha só, fica no vídeo até o final porque o Ralph vai falar para vocês a respeito desse aplicativo. Eu sou o Nenzada e você está no canal Espaço do Motoka. Se chegou aqui de paraquenas, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. O meu Instagram é Nenzada, por lá você me acompanha mais de perto e vê todas as entregas do meu dia a dia nos stories. Então me segue lá e deixa seu like, que é muito importante para fortalecer esse vídeo e fortalecer o canal. Na descrição do vídeo também tem o link para você estar adquirindo os adesivos do canal. Demorou? Dá essa força. E também tem links de indicações de aplicativos como Play Delivery e agora a Autonomie, que está chegando também no Brasil inteiro para arrebentar a boca do balão. Então, sem mais delongas, vamos lá com o Ralph para ver o que ele tem a dizer sobre esse aplicativo Lala Noia. Ou melhor, Lala Movie. Vai lá, Ralph. Como vocês podem ver, a Lala Movie Integadores chegou primeiro na cidade de São Paulo, depois passou para o Rio e agora está chegando em Minas. E eu, Ralph MT, fui convidado pelo canal Espaço do Motoca do meu amigo e parceiro Nenzada para deixar um pouco aqui dos lados positivos e negativos dessa plataforma de entrega chamada Lala Movie Integadores. E eu, lógico, aceitei o convite na hora. E para você que não conhece esse aplicativo, fique prestando atenção nesse vídeo até o fim, porque ela é uma plataforma meio que doida. Para vocês terem uma ideia, ela é bem conhecida aqui no Rio de Janeiro e até em São Paulo como Lala Crack, Lala Noia, Lala Lixo. E eu vou falar por quê. Então, é claro, vou começar pelos lados negativos. Vamos lá. A Lala Movie é uma plataforma que já começa errado. Toca para 30 entregadores de uma vez só. E quando ninguém aceita, ela toca para 50. Ela tem ali uma parte também que todo entregador odeia, que ao passar o cadastro, você já começa devendo R$ 60,00 para a plataforma. Cara, você pode ficar pensando, meu Deus, isso é um absurdo. Sim, é um absurdo. Mas tem entregadores que estão passando pior ainda do que isso. Tem entregadores no Rio que já estão começando devendo R$ 100,00. É brincadeira, né, cara? Aí, o que acontece? Você tem que fazer de 7 a 8 entregas para pagar esses R$ 60,00, para depois começar a ganhar dinheiro. Outra parte ruim também é que em cada entrega sua, a Lala Movie cobra 18% do valor da entrega. Então, se você fizer uma entrega de R$ 10,00, 18%, vai para a plataforma. É um desconto muito alto, considerando que as taxas também são miseráveis. Outro lado bem negativo da Lala Movie Integadores é o suporte. Em todo o geral. O que acontece? Primeiramente, quando toca para 30, você tem que sair aceitando igual o maluco, né? Porque senão outro vai pegar. Se você não gostar da entrega e ela for muito ruim, você tem que entrar no suporte. Aí vem os problemas que eu quero explicar. Primeiro, o suporte é um pouco demorado. Ele é tipo WhatsApp, mas eles demoram para te responder. E quando você vai questionar que a entrega ali, que você não quer, pegou por engano, porque não adianta você chegar lá e falar assim, ah, eu não quero porque está pagando mal não, que eles te bloqueiam, tá? Não fala uma besteira dessa. Você tem que mandar um papo ali que pegou sem querer e etc. Eles reclamam, tá? De você. Ah, mas então, por que você pegou se você não quer fazer? Eles ficam reclamando. E outra, quando eles te deslocam da rota, você fica ali um tempo sem receber entregas de castigo. É super negativo esse lado. Seguindo aqui, o meu pensamento aqui de estudo que eu tenho em cima dessa plataforma é o seguinte. Se você tiver 600 reais na tua carteira, coisa rara hoje em dia, tá? Mas se você tiver 600 reais e for bloqueado ali por mau uso na cabeça deles, ou até por outros motivos na plataforma, você perde esse valor. A LalaMove não te paga esse valor. Você não consegue mais entrar no seu cadastro, você não consegue entrar mais no aplicativo, ver a sua carteira e esse valor não é pago. Pelo menos muitos entregadores que foram bloqueados do Rio de Janeiro não receberam o dinheiro que estava na carteira. De lado positivo, eu tenho até um vídeo no meu canal falando do lado positivo, cara. É que já mudou hoje em dia. A LalaMove, na minha opinião, não tem lado positivo, infelizmente. Poderia ser uma plataforma legal, mas ela não é boa, tá? E ela vai para todo o Brasil daqui a um tempo. Tomem cuidado com esse aplicativo. Ele também, se você sofre um acidente, ele não te auxilia em nada, tá bom? Você vai ser bloqueado assim que você sofre o acidente. Eles vão mandar só outro entregador ir lá pegar a sua entrega e levar. Você vai receber ali no máximo o que você entregou até aquele percurso ali. Não é um aplicativo legal, não, tá? Eu aconselho a mais um que se acontecer alguma coisa de errada, é para você entrar, sim, com a ação em cima desses aplicativos. Ralf, devo fazer o cadastro na LalaMove Integadores ou não? Eu aconselho a fazer cadastro em todos os aplicativos. Ah, mas Ralf, é contraditório. Você, às vezes, questiona muito o aplicativo. Ah, é sim, mas preste atenção. A ideia de ter todos os aplicativos em cadastro é o seguinte. A gente tem uma luta aí para encher o balde de alguma autoridade e olhar por nós, entregadores. E se você já tem um cadastro no aplicativo e, de repente, entra alguma aí, alguma obrigação em cima dessas plataformas e elas são obrigadas a melhorar as taxas dos entregadores, por exemplo, você já tem um cadastro na plataforma. Não tem que tentar abrir ainda, entendeu? Então, a minha ideia é a seguinte. Surgiu um aplicativo? Faz o cadastro e lute para melhorar esse aplicativo no decorrer do tempo, junto com a galera que vem lutando. Aqui foi Ralf MT, falou aí para o canal Espaço do Motoga. Estamos juntos e acelera. Então, minha tropa. Antes de mais nada, muito obrigado ao Ralf aí por ter participado aqui do canal, deixando a sua opinião a respeito da Lala Movie. Valeu, Ralf. Teteado esse tempo aí. O canal do Ralf, manda o link, está aqui na descrição do vídeo. Para quem quiser estar se inscrevendo no canal dele lá e estar acompanhando também os vídeos dele lá e tem um trabalho muito bom lá no canal dele. Mano, falando bastante sobre os aplicativos também. Beleza? E outra coisa, queria deixar também aqui uma correção que eu fiz, que eu falei no início do vídeo que tem indicação da Play Delivery. Aqui não tem indicação da Play Delivery, família. Eu quis dizer da Delivery Center. Demorou? Só fazendo essa correção aí. Família, vou deixar minha opinião aqui a respeito da Lala Movie, apesar de não ter feito nenhuma entrega ainda. E na verdade, eu vou falar aqui agora o porquê que eu não quero fazer entrega por esse aplicativo. De repente, eu vou fazer uma entrega, família, só para mostrar uma entrega da Lala Movie aqui no meu canal. Mas, como vocês sabem, eu estou focando bastante no iFood agora que eu consegui subir um pouco a história da minha conta. Eu acho que não tem necessidade de eu estar trabalhando na Lala Movie, né? Graças a Deus. E também acho que eu nem iria trabalhar porque você já começou a devendo R$60, família. É, convenhamos que você já até começa desanimado. E, querendo ou não, isso aí é você fazer entrega de graça para os caras, mano. Entendeu? Você imagina aí R$60, de mais de 5 mil, 10 mil entregadores que eles têm espalhado aí no Brasil inteiro. Pô, os caras estão de sacanagem, né? Já pegar R$60 de cada um. Ah, mas não pegou, não. Não, pegou, cara. Porque, tipo assim, você vai fazer as entregas e até bater os R$60, né? Eles estão aí pegando esse dinheiro, né? Que era para ser do entregador. Ah, mas depois, se sair, a gente vai receber esse R$60 de volta, né? Que é o que as pessoas falam por aí. Ah, eu não sei, cara. Não gostei muito desse método deles, não. Aí, se você está cadastrando o aplicativo, eu acho que mesmo que você parar de fazer entregas, você não vai querer desinstalar, você não vai querer cancelar o seu cadastro do aplicativo. Por que você faria isso? Sendo que você não sabe, o dia de amanhã você pode querer voltar a fazer entregas. Esse dinheiro, família, acaba ficando para eles. Não gostei desse método aí da Lalamove. E não tenho interesse em fazer entregas lá, não, família. Como eu disse, já estou bem no iFood, graças a Deus. Não vou falar que eu nunca vou fazer entrega lá, né, velho? Porque nunca é um padrão muito forte. Mas mesmo que, por exemplo, aconteça alguma coisa que a minha conta no iFood, eu vou buscar outros aplicativos primeiro antes de querer ir para a Lalamove, né? Tem a Log também, tem a Delivery Center, tem a Play Delivery também que eu posso estar fazendo entregas. Eu acho que eu não vou querer muito fazer entregas na Lalamove, não. Então é isso aí, família. Mas nunca dizendo nunca, né? Porque, eu não sei, pô, não sei. Mas é isso aí, tropa. Tá aí, o Ralf deixou a opinião dele sobre esse aplicativo. E aí, qual que é a sua opinião sobre a Lalamove? Deixa aí nos comentários, beleza? Vou ficar esperando para a gente resenhar aqui nos comentários. Fechou, família? Tamo junto, ó. Próximo videozão é falando do aplicativo Autonomie. Convidei o Felipe Franco, filho, o fundador do aplicativo, para estar falando tudo sobre Autonomie aqui no próximo video. Demorou então, ó. Não perca o próximo video, se inscreve no canal aí e ativa o sino, para você não perder nada. Tamo junto, família. Fui! Ai, caralho. Solta de, solta de, rapaz. Vem, 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 vai. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.